Música Já chegamos aqui no shopping, nem expliquei pra vocês direito Tá tocando música, já continuo gravando pra vocês Não dá pra gravar aqui Que chique Gente, tá tocando música em todas as lojas Tem que gravar muito Linda, e essa alça bem Despojada Só que era um espelho aqui Sim, tá enorme gente, eu trouxe o gigoletinho dele aqui Gigoletinho que eu tô usando Bem garotinho cis Eu amei essa boca Gostou? Gostou? Amei, gente, mais Claro que era nóis Música 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 Eu vou tentar um pouquinho mais? Esse aqui? Não, está mais sim. A cor doito é muito bonita, mas está mais um pouquinho. Está mais chamativa. Isso, como é que está? Isso que ele dá tipo brilho na testa cabel de sá. É uma coisa que está muito bonita. É mais chamativo. É uma coisa que é legal. Essa daí dá tipo brilho na tete, cabelo de sá. Ali da Casa Pio e vamos ali atrás da Melisca, já vou comprar a Melisca para ele. Não gravei para vocês porque lá estava tocando música direto. Meu cabelo dele tá grande né gente Ela tava tocando música direta A gente não pode gravar Parece ser uma BTS Vamos ver se ela encontra a Melissa Porque eu não sei qual o andar E se puder gravar lá, mostra pra vocês Senão eu não vou gravar pra vocês não Gente, eu já tenho a Melissa com uma foto aqui Porque eu quero né Mas eu vou perguntar se lá tem o modelo que eu quero Se tiver lá, se não ele vai botar Compartilha com a chinela que eu mostrei no vídeo pra vocês Não, não é um tamanho Mas um tamanho que eu gostei Botou o ponto da era tamanho Também é essa bonequinha Coisa bem representatividade Bem negra, bem cis, empoderada Chique Tem uma daqui do outro de rio comigo Ele tá complicado demais Estou estressado Isso que também é, um pouquinho às vezes É Eu acho que ele só vai escutar com a unha Vem tomar assim Não é, não é, não é? Não é, não é, não é? Não é, não é, não é? Não é, não é, não é, não é? Não é, não é, não é Também é gostei da água Não é gostei da água doce Bota a minha na cadeira Não é gostei da água doce É, é, é tiratinho Tá, pelo menos uma casquinha Tá tocando música Não posso gravar A gente parou pra tomar um sorvetinho aqui, ó Pedi um sorvete misto de castanha Cobertura de chocolate com castanha E os valores que a gente comprou, né? Qual foi que deu o valor de caramba? Não conhecia isso, né? Botei o fotosselar porque não tá conseguindo apoiar na sacola aqui E o shopping tá lotando, né? O patilão tava muito lotado Mas agora tá conseguindo encher mais E aí, pessoal Já chegamos em casa Nossas comprinhas que compramos Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou agora Nós compramos lá um tênis pra mim, gente Meu tênis já tava baqueado Meu tênis já estava Todo rasgando aqui Ele é tecido em cima Mas tava rasgando um lado Rasgando o outro Tava bem grande Mais ou menos assim O buraco tava ficando nele Aí fui comprar um tênis novo, ó Comprei esse tênis aqui Ele é da Olímpicos Que ele, na verdade, não dá fila Só que o da fila tá bem caro 270, 280 E esse daqui foi bem barato, ó Ele é todo pretinho assim, ó Gosto dele porque aqui dentro tem esse detalhe amarelo, ó Muito bonitinho Dá um diferencial Ele é assim Número 39 Então se quiserem mandar presente, ó Tá aqui o número 39 E ele foi Deixa eu ver Foi R$189,90 Só que eu passelei ele três vezes Achei barato Uma frente de outros que eu vi lá Eu gosto mesmo da fila Só que não deu pra comprar Deve comprar esse Graças a Deus que deu certo, né É pra usar um cartão Mostra o teu ou vai mostrar o teu? Vai mostrar Vou mostrar aqui o dia Dá pra vocês verem Tá fechado aqui Porque não vem lacrado Só um minuto Gente, confesso pra vocês Que tá me desmotivando Eu vou postar vídeo no YouTube Porque o YouTube não tá entregando mais os vídeos Até pra... Vocês não tão engajando É As contas que são grandes Já estão tendo dificuldade Imagina essa conta que é pequena Aí que fica complicado mesmo Mas eu tenho fé que vai dar certo Vai melhorar Se tiver fé dar certo, né? Tem que acreditar em Deus Como eu já falei A gente tinha pouquíssimo inscritos Eu acreditei que a gente ia ganhar muito mais E ganhamos Porque agora vai ser diferente Vou tentar aplicar ele Já foi, cara Não sei Não tô conseguindo Pois é, gente Então, ó Curtam o vídeo Comentem Compartilha pra outras pessoas Que vocês vão gostar Verifique se vocês são inscritos Porque tem gente que assiste E acaba não sendo inscrito Aí se inscreva Porque o pessoal só se desescreve Não sei que mistério é esse Que não paga nada E o pessoal se desescreve Olha, gente Que linda Vocês vão amar Eu creio que vocês vão amar Essa é linda Eu amei Olha Não sei se vai estar focando Ela é assim do Mickey Tem um Mzinho aqui de Melissa Ela é linda Eu amei Amei, amei Que ela já era que eu queria, né, gente? 38 o meu número Quem quiser mandar um presentinho Pra mamãe Esse é muito bonitinho O valor dela, gente Foi o mesmo valor do tênis Ela foi 189,90 Mesmo valor Ele preferiu a tênis Tinha uma outra lá Que vocês viram gravando ele aí Eu não coloquei o áudio Porque tava tocando música Mas ele tava caminhando Com a tênis Tinha ela preta Achei ela linda demais Ela nem é masculina Acho que ela é feminina Mas não existe isso, né? É, eu não li pra isso Ela tá aí, Jocão Aí ela acabou comprando essa, ó Ficou perfeita Eu amei Linda demais Super amei O valor dela foi o mesmo valor É Melissa Ela é Melissa, gente, ó Eu trabalhava na fábrica Onde fabricou a tênis chinela Melissa Muito legalzinho Mesmo valor Mesma quantidade Três vezes Essa é a caixa Tem a caixa mais bonitinha E aí, gente O que vocês acharam do vídeo Curtam esse vídeo Comentem Compartilhem Essa foi a sacola dele, ó Acho que a sacola é chique Bonita Então, gente O vídeo foi esse Tá bom, né? O vídeo Tá ótimo Então, gente O vídeo que eu gravei Acabei gravando de última hora Aqui, ó A gente tava se vestindo aqui Aí no aplicativo do Ubi Falou que o Ubi Tava chegando uns 4, 5 minutos Quando eu fui ver O Ubi Tava lá fora A gente tava nem pronto Tinha nem passado perfume Aquela correria Mas deu certo Graças a Deus Aí nós ainda vamos Se a gente tá Pra comer alguma coisa Aqui Não sei o que A gente ia no jantar Vamos nesse dia Aqui E foi isso Então, espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Curtam Comentem Compartilhem Se inscrevam no canal Seguem na lista de sociais Também que vai estar aqui Ó, o Instagram Meu de Jardel aqui Ó, segue lá Pra dar uma força pra gente Fico muito feliz De ter vocês aqui comigo Embora esteja poucas Visualizações Que o YouTube Não tá entregando As visualizações Estão caindo bastante Então Tenho fé De que vão melhorar Tenho fé De que a gente Conseguir mais inscritos Vão conseguir mais seguidores Também Tem que ter fé Pra as coisas Acontecer, né? Isso, é verdade Gente Você disseram Ai Que tava com saudade de mim Mas eu apareci aqui pra vocês Apareceu muito diferente Eu gosto de gigolé Pra dizer como é que fica de gigolé É, gente Eu tô com esse gigolé agora Eu só quero usar ele direto Esse gigolé Fala bem que deu Beijo pra ex-dia Dona Ana Vocês vão ver É, gente Eu tô muito desmotivado Gente, eu não vou tirar vocês Esses dias Eu tô muito desmotivado Por conta da Dessa coisa da visualização, né? Que tá caindo bastante E tão perdendo inscritos Mas Se até as contas grandes Perdem inscritos Porque a gente quer um pequeno Não vai perder, né? Ele tem um fé de que vai melhorar Se Deus quiser Ó, a gente coloca o gigolé Tem que ir mais arrumadinho assim, ó Dei tão apertão Que tava arrumado demais dação Eu baguncei Pois é, gente Então, gente O vídeo por isso Esperamos muito Que vocês tenham gostado do vídeo Curtam bastante Comentem, compartilhem Comentem com o meu vídeo pra vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Bye, bye E não percam os vídeos aí, tá? Tchau 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 Tchau